Ok. Recebi uma mensagem aqui. Ok, pessoal, vocês estão aqui, acho que eu só consigo falar com a professora Madela e com o... Vou tentar aqui minimizar, ok. Tenho que me acostumar a mexer no Zoom, né? Nós estamos acostumados a usar o Google Meet para dar aula, mas é uma ferramenta nova e parece ser bem interessante. Bom, pessoal, o título, o tema do nosso palestro, do nosso minicurso, é Produção Técnica e Tecnológica, os chamados PTTs, definições e importância para avaliação dos programas de pós-graduação. Bom, a professora Madela já me apresentou, o meu e-mail de contato está aqui embaixo. Deixa eu mudar aqui. Ok. Pessoal, o roteiro da nossa apresentação, vou tentar abordar um pouco com vocês, antes de entrar no mérito dos produtos técnicos e tecnológicos, um pouquinho do histórico das pós-graduações profissionais, aqui no nosso país, algumas diferenças entre cursos profissionais e cursos acadêmicos. E aí, sim, a gente vai entrar no detalhamento desses produtos tecnológicos, como é que eles entraram, como é que foi a chegada e o começo das avaliações desses produtos tecnológicos, através dos grupos de trabalho dos GTs, que foram criados pela CAPES. Quais são, dentre os produtos técnicos e tecnológicos que a CAPES elencou, quais deles que, de fato, têm maior impacto na área de ciências agriárias 1? Porque o nosso curso, o curso de agroecologia, ele se insere na área de ciências agriárias 1. E depois eu vou entrar aqui na questão dos produtos técnicos e tecnológicos do PPGA e algumas considerações finais. Tudo bem? Vamos lá, então. Então, só isso aqui, só um breve histórico, um histórico legal sobre os programas de pós-graduação profissional aqui no Brasil. Por incrível que pareça, a primeira portaria que tratou do tema é de 98, ou seja, lá se vão mais de 30 anos. Então, a portaria CAPES 80 de 98, ela dispunha sobre o reconhecimento dos mestrados profissionalizantes. Essa portaria depois foi revogada por uma portaria CAPES 2017. Depois, teve aí um hiato bem grande, de 21 anos. E, em 2009, tiveram duas portarias da CAPES, a 7 e a 17, que dispunham, aí sim, sobre a criação dos mestrados profissionais no âmbito da CAPES. A portaria 7, depois ela foi revogada pela portaria 17. E, a partir daí, então, em 2009, foi, então, que começou a abertura dos APCNs para essas propostas de criação desses cursos profissionais. Bom, essas duas portarias, a portaria 17, ela foi, então, revogada em 2017, pela entrada em vigor da portaria CAPES nº 131, ok? Que ela revogava a portaria de 2009, porém, ela criava, né, os doutorados profissionais. Então, a partir de 2009, os mestrados, e a partir de 2017, os doutorados profissionais. Essa portaria CAPES, de 2017, ela foi revogada em 2019, ela sofre, essas portarias, vem sofrendo alterações, ok? alguns aprimoramentos. Hoje, as portarias que estão em vigor, né, tanto na CAPES quanto no MEC, na CAPES, a portaria 60, 2019, tá? E ali ela dispõe sobre os pormenores desses cursos de pós-graduação profissionais, tanto a nível de mestrado quanto de doutorado. E a portaria MEC, nº 389, 2017, que também trata sobre os mestrados e doutorados profissionais, sobre os programas estrito-senso, né, profissionais a nível de mestrado e doutorado. Então, em termos de legislação, hoje nós estamos amparados, né, nessas duas últimas portarias aqui. Tudo bem? Só para a gente ter uma ideia, que essa questão dos mestrados e profissionais, ela já vem sendo debatida já há bastante tempo na CAPES. E aqui, eu fiz questão de trazer, levantar essa lebre aqui, porque eu vejo muita... A gente que trabalha nos mestrados e profissionais, a gente vê muita... Às vezes, muita dúvida entre alunos para entender o que é um mestrado profissional e diferenças, né, entre um curso profissional e um curso acadêmico. Então, algumas das diferenças, olha só, os mestrados profissionais, eles são criados para atender problemas, né, ou demandas... Problemas práticos ou demandas sociais. O objetivo principal deles é esse, ok? Os mestrados profissionais, os programas de pós-graduação profissionais, eles têm caráter transformador, né, não só da ciência, mas de uma realidade social, do processo produtivo, do estado da técnica, vinculado à área onde aquele programa está vinculado. No caso do nosso, na área de Ciências Agrárias Azul. No nosso caso, os mestrados profissionais, eles têm como foco, né, a inovação e o desenvolvimento tecnológico. No caso também dos programas profissionais, há uma abertura dentro do corpo docente que difere um pouco dos programas acadêmicos, porque o corpo docente desses programas profissionais permitem a participação de atuação de profissionais que não estejam vinculados à academia, ao contrário dos mestrados acadêmicos, em que todos têm que ser professores com título de doutor. No caso dos cursos profissionais, há essa possibilidade de atuação de profissionais de reconhecido saber técnico. Isso também é extremamente importante e é um diferencial dentro do curso. Inclusive, no nosso programa, nós temos excelentes professores que são profissionais do INCAPÉ. Então, isso traz esse benefício ao programa, porque ele permite essa troca de conhecimento, traz essas pessoas que têm esse know-how. Bom, o perfil do aluno e dos egressos também difere bastante entre os programas. Geralmente, nos programas profissionais, o perfil do aluno são pessoas que já estão no mercado de trabalho, em sua grande parte, ou são pessoas que estão voltando à academia após um período de passagem pelo mercado profissional. E os egressos, os alunos que saem, terminam o curso, uma boa parte deles vão atuar de maneira direta no mercado de trabalho. Bom, também os programas profissionais, eles podem criar turmas fechadas. Nós fizemos uma turma fechada já em parceria com o IFES, mas também tem essa possibilidade de criação de turmas fechadas com empresas, de acordo com a demanda dessas empresas, também é um diferencial. Uma outra diferença está na questão dos trabalhos de conclusão, que não necessariamente precisam ser dissertações, podem ser produtos, podem ser patentes. Então, também a legislação que trata os programas profissionais, mas ela dá essa abertura para que o aluno conclua o seu curso e mostre algo diferente. E aqui também tem a importância desses produtos técnicos e tecnológicos, que podem ser usados como o produto final de aprovação do aluno para a obtenção do título. E os programas profissionais, eles estão encarados como de impacto social de curto prazo, porque eles atuam de acordo com demandas bastante específicas. Então, olha aqui, algumas outras diferenças que são encontradas entre os programas acadêmicos e profissionais, com relação à orientação, no caso dos programas acadêmicos, uma orientação ali seria uma continuação de um processo de iniciação científica. Mas no caso do mestrado profissional, é uma orientação voltada para a solução de alguns problemas de caráter prático. Com relação às disciplinas, o mestrado acadêmico é muito focado em disciplinas obrigatórias, geralmente, ele é mais fechado, ele é menos flexível, enquanto no mestrado profissional, você tem ali uma diversificação de disciplinas, metodologias, instrumentos temáticos de avaliação, é mais flexível. O contexto e a demanda em que os mestrados acadêmicos estão inseridos, os profissionais, os egressos desses programas, eles visam, geralmente, depois que eles saem desses programas de mestrado e doutorado acadêmico, uma grande parte tende a entrar nas universidades ou nas empresas de pesquisa, geralmente, são as turmas abertas com fluxo contínuo, enquanto os egressos dos programas profissionais, eles têm que atender a tentar resolver problemas sociais locais, atuar em empresas e até mesmo em instituições públicas e com essa possibilidade aqui de turmas por demanda. O processo de formação do aluno, no caso aqui dos mestrados acadêmicos, dos programas acadêmicos, é um treinamento individual comum, no caso dos profissionais, aquele programa mais flexível, como é o caso nosso aqui, nós temos essa flexibilidade de horários, de forma a atender o perfil da turma, os egressos dos programas acadêmicos futuros pesquisadores e professores, aí no caso do mestrado profissional, a expectativa é que sejam egressos qualificados para uma prática crítica e transformadora de uma realidade local, regional, até mesmo uma realidade nacional, e como resultado dos mestrados, o produto final dos programas acadêmicos, são dissertações tradicionais, artigos científicos, e no nosso caso pode também ser, a gente adota via de regra essas dissertações, mas também abre a possibilidade para projetos ou produtos técnicos e tecnológicos. Ok? Então, os produtos técnicos e tecnológicos, eles são importantes para os dois tipos de programas, tanto para os programas acadêmicos, também há uma exigência a partir de 2019, mas por relação aos mestrados profissionais, esses produtos técnicos e tecnológicos, eles, além de ser uma exigência com relação à qualificação do programa, na avaliação do programa, também esses produtos, eles são extremamente importantes com relação à formação do aluno. Tá joia? Bom, com base nisso, foram a CAPES, então, ela passou a perceber, isso desde 2014, 2015, a importância, então, de passar a inserir esses produtos técnicos e tecnológicos nas avaliações dos programas de pós-graduação. Então, quais foram as premissas, qual foi o ponto de partida que a CAPES, ela adotou para a inserção desses produtos nas fichas de avaliação, que vocês sabem que a cada quadriênio, os programas de pós-graduação, tanto acadêmicos quanto os profissionais, eles são avaliados, então a CAPES, ela inseriu, ela partiu do princípio de, a inserção dos produtos técnicos e tecnológicos era para quê? Permitia avaliação de um maior número de produtos intelectuais de qualidade, originado de um programa de pós-graduação, havia essa necessidade, a CAPES, ela identificou isso, também, essa inserção dos produtos técnicos tecnológicos, garantiu a melhor caracterização e avaliação dos programas com o perfil alinhado com a produção técnica e tecnológica, como, por exemplo, os programas profissionais, ok? Uma das grandes preocupações dos programas profissionais eram os critérios de avaliação, né? A CAPES iria adotar critérios iguais aos programas acadêmicos, e isso, então, agora, acho que na última avaliação, que foi do quadrinho 17-20, tá? Houve essa separação e criação de critérios específicos para os programas profissionais. E aí, sim, a gente vai ver um pouco mais à frente o peso, o peso que esses produtos técnicos e tecnológicos têm dentro da avaliação dos programas profissionais. e também a CAPES identificou que o processo de avaliação acaba sendo indutor na formação de recursos humanos e na produção intelectual. Nesse sentido, a avaliação da produção técnica e tecnológica também apresenta em seus objetivos o fomento à iniciativa de produtos de qualidade, permitindo a maior interação com a sociedade e propiciando o melhor desenvolvimento social, econômico, político, tecnológico, dentre outros. Então, com base nisso daqui, a CAPES, então, ela passou a criar grupos de trabalho com o objetivo de inserir dentro das avaliações dos programas de pós-graduação os produtos técnicos. o Google está aqui me respondendo sem eu pedir. Os produtos técnicos e tecnológicos. Tudo bem? Bom, pessoal, então, com base nisso, com base naquelas premissas, a CAPES criou o GT, o grupo de trabalho chamado de GT Qualys Tecnológico. Esse GT foi o GT Grupo de Trabalho CAPES número 6 que desenvolveu um trabalho entre os anos de 2015 e 2016 e só para vocês terem uma ideia, a CAPES tem as áreas do conhecimento da CAPES. Tem ali uma... são quatro níveis hierárquicos de classificação, nós temos ali grandes áreas, são as áreas, áreas, sub-áreas e especialidades, dentro desse ranqueamento da CAPES. Ok? Ao todo, são nove grandes áreas de avaliação, das quais a área de ciências agrárias é uma dessas grandes áreas, das nove, só que, ao todo, a CAPES tem 49 áreas de avaliação. Ok? Então, o que é que esse GT CAPES, esse GT Qualys Tecnológico, lá nos anos 2015, 2016, o que é que que ele fez, então? Ele fez um levantamento, tá? Fez um levantamento dos 62 produtos técnicos mais importantes dentro das 49 áreas de avaliação da CAPES. Os 62 produtos técnicos mais importantes dessas áreas foram agrupados em quatro eixos principais, que foram, tá? Produtos técnicos e tecnológicos gerais, produtos voltados à formação, produtos voltados à divulgação e serviços técnicos. Então, esse aqui foi o pontapé dado lá em 2015, 2016, para uma avaliação, tá? que lá avançou um pouco mais à frente, a gente vai entrar nesse detalhe. E também, esse GT, tá? Esse grupo de trabalho Qualis Tecnológico, ele criou, então, ele levantou esses 62 produtos técnicos e criou critérios de avaliação. Esses critérios de avaliação desses produtos técnicos e tecnológicos são eles são de acordo com a aderência à área em que o programa se insere, impacto, aplicabilidade, inovação, produção de conhecimento e complexidade. Esses critérios de avaliação, eles estão em vigor até hoje, tá? Até o ano 2020, 2021, os critérios são os mesmos, tá bom? Só para a gente ter uma noção, eu trouxe aqui, para que vocês tenham também conhecimento, como é que é feita essa avaliação, tá? Quais são esses critérios e algumas especificidades desses critérios de avaliação do Qualis Tecnológico. Então, tá aqui, o que é aderência, tá? É um critério obrigatório, ou seja, o produto técnico e tecnológico, eles têm que estar o quê? tem que estar alinhado, tá? A projetos de pesquisa do programa, ok? Não faz sentido nós publicarmos e criarmos, desenvolvermos produtos técnicos e tecnológicos que seriam fora, né, das linhas. Lembrando que, no caso do PPGA, nós temos aqui duas, duas linhas de pesquisa definidas, né? O potencial de impacto, que é um outro critério de avaliação, visa o quê? Potenciais mudanças causadas pelo produto no ambiente em que está inserido, ok? Para a sua avaliação, é importante entender o motivo de sua criação do produto, se foi feito por demanda e o foco de aplicação do produto. Nesse caso, deve descrever o quê? a demanda, se ela foi espontânea, contratada ou por concorrência, o objetivo da pesquisa experimental, sem o foco de aplicação inicialmente definido ou solução de um problema previamente identificado e a área impactada pela produção. Pessoal, uma outra questão, essa, só eu voltar aqui, esses critérios de avaliação, eles são usados pelos avaliadores, aquelas pessoas que fazem a avaliação quadrional dos programas, tá? Então, para ficar claro para todo mundo, não são os autores que têm que ficar, a princípio, preocupados com esses critérios de avaliação. Esses critérios vão ser usados para quê? Para depois ranquear os produtos técnicos e tecnológicos. Então, isso é feito pelo grupo de avaliação de cada programa. Mas, é importante nós termos uma noção porque esses critérios, depois eu mostro à frente, eles são usados para quê? Para ranquear os produtos tecnológicos. Os produtos, eles são ranqueados de T1 a T5, ok? E também tem aqueles produtos sem critérios de avaliação, tá? Que não são ranqueados. E, obviamente, quanto melhor o ranqueamento do produto, tá? Melhor vai ser a pontuação do programa dentro da ficha de avaliação. Perdão, engasbei. Então, vamos lá. Área impactada pela produção técnica ou tecnológica, social, econômica, jurídica, etc. Tá? O terceiro critério de avaliação, questão de aplicabilidade. Grau de facilidade que se pode empregar a produção técnica e tecnológica a fim de atingir seus objetivos específicos. Entende-se que uma produção que possui uma alta aplicabilidade apresentará um potencial de abrangência e replicabilidade elevados. isso daqui nós, enquanto autores dos produtos técnicos e tecnológicos, nós temos condições de fazer. E a nossa área, na nossa área, de maneira específica de ciências agrárias, os nossos produtos, eles têm uma, de acordo como eles são elaborados, eles têm uma aplicabilidade alta. Tá? Então, na hora que vocês forem elaborar os produtos, ficar atento a esses critérios de avaliação, de forma que o seu produto futuramente possa ser melhor ranqueado. Potencial de inovação, esse potencial de inovação que seria o quarto critério de avaliação dos produtos pode ser classificado como de alto, médio, baixo e sem inovação. Alto potencial de inovação, o desenvolvimento de produto com base em conhecimento inédito, médio potencial, combinação de conhecimentos pré-estabelecidos, baixo teor de inovação, quer dizer, adaptação de conhecimentos já existentes e sem inovação, meramente ali uma produção técnica, tá? E o quinto critério aqui de avaliação, a complexidade, né? Então, olha só, essa complexidade é uma propriedade associada à diversidade de atores, relações e conhecimentos necessários a elaboração e ao desenvolvimento de produtos técnicos e tecnológicos, tá? Então, existem ali produções também de alta, média e baixa complexidade. O que que seria uma produção de alta complexidade? Então, olha só, é o desenvolvimento baseado na sinergia ou associação de diferentes tipos de conhecimento, interação de múltiplos atores, em casa aqui, entendem-se como atores laboratórios, empresas, serviços públicos, ou seja, é... uma das formas de você avaliar a complexidade de um produto técnico ou tecnológico é quando ele é desenvolvido por diferentes atores, né? Quando você busca parcerias, isso também é levado em consideração na avaliação, tá? É uma avaliação qualitativa dos produtos técnicos e tecnológicos. Há multiplicidade de conhecimento identificável nas etapas e passos e nas soluções geradas associadas ao produto, ou seja, aquele produto tem potencial de ser empregado em diferentes setores, bem como a demanda à resolução de conflitos cognitivos entre os atores partícipes, tá? Produção de média complexidade resumo da combinação de conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis oriundos dos diferentes atores e produções de baixa complexidade resulta do desenvolvimento baseado em alterações, adaptações de conhecimento existentes e estabelecidos sem necessariamente a participação de diferentes autores. Ou seja, a CAPES está nos mostrando que produtos técnicos e tecnológicos, aqueles que são gerados através da participação de atores ou a participação de instituições diferentes, tá? Entra instituições de ensino, instituições de pesquisa, instituições que atuam na área de extensão, empresas privadas. Isso é muito bem avaliado e aumenta a complexidade dos produtos. Ok? Bom, com base nessa necessidade de inserção dos produtos técnicos e tecnológicos e também visando um aprimoramento do processo de avaliação dos programas de pós-graduação, a CAPES, então, ela fez um aperfeiçoamento dos processos e da ficha de avaliação. E aqui eu não vou entrar nesse mérito de especificar o que é uma ficha de avaliação. Aí temos aqui a professora Madela, o professor Luciano, que já foi o atual e o antigo coordenador do programa. mas essa ficha de avaliação ela é utilizada pelos avaliadores e faz então a pontuação geral do programa na ficha. Existem ali os critérios de avaliação e é feita essa pontuação e no final é dado com base ali nessa ficha, nesses critérios, é feita então a classificação do programa em níveis. Bom, as fichas de avaliação, então os critérios de avaliação da CAPES, a CAPES ela alterou a ficha de avaliação, o qualis periódico, ele passou por mim por um processo de aperfeiçoamento, apesar de não ter sido feita ainda a divulgação, já é para ter sido divulgado o novo qualis, isso ainda não ocorreu, isso já em 2018, ok? Foi criado o qualis livros, foi criado qualis de produção artística e de eventos, também agora existe a tal da autoavaliação e também existe o qualis de produtos técnicos e tecnológicos, os produtos técnicos e tecnológicos passaram a partir de 2018 a CAPES ela pegou aquele levantamento feito pelos grupos de trabalho anteriores como aquele grupo de trabalho do qualis tecnológico apresentou esses resultados para representantes das 49 áreas de avaliação da CAPES para tentar mudar o sistema de avaliação, ok? Então, os produtos técnicos e tecnológicos passaram, entraram nessa nova forma de avaliação dos programas de pós-graduação a partir daquele estudo inicial do GT está 2015 e 2016. Então, as mudanças e aprimoramentos nas fichas de avaliação dos programas de pós-graduação foram aprovados em dezembro de 2018 e o objetivo qual era? uma valorização qualitativa dos programas de pós-graduação, né? Pelo que eu pude entender, estudando, para poder trazer aqui para vocês essas informações, a Qualis identificou que o sistema de avaliação vigente até então era muito quantitativo, às vezes ele era pouco qualitativo, tá? Então, o objetivo dessa mudança implantada em 2018 era uma valorização qualitativa dos programas de pós-graduação, tá? E a motivação principal dessa mudança foi o quê? Melhorar a qualidade de formação dos mestres e doutores, tanto nos programas acadêmicos como nos programas profissionais. Para isso, a CAPES fez então uma redução dos quesitos de avaliação a ficha de avaliação até então era composta por cinco quesitos de avaliação e passou então a conter três quesitos de avaliação, tá? Que são os quesitos quesitos programas, quesitos formação e impacto na sociedade. Bom, pessoal, aqui de maneira bem rápida, tá? O quesito programa, ele avalia o funcionamento, como é que funciona o programa, a estrutura do programa e o planejamento estratégico do programa. O quesito formação, ele avalia a qualidade das teses e dissertações, também ele avalia a produção intelectual dos professores, dos alunos e também faz uma avaliação dos egressos, tá? e esse impacto na sociedade, ele avalia como que, qual é, qual seria o caráter inovador, o que que o programa de pós-graduação, como que ele está contribuindo, tá? Com inovações sociais, tá? De caráter social, de caráter econômico, tá? Também, esse quesito de impacto social, ele avalia a internacionalização dos problemas de pós-graduação e a visibilidade dos problemas de pós-graduação. Bom, de maneira bem, bem resumida, isso seria os três critérios de avaliação. Uma outra, uma outra mudança foi que, a proposição de uma ficha de avaliação única contendo esses três critérios de avaliação, porém, tá? Os indicadores de avaliação, eles seriam adaptados, tá? A cada modalidade, ou seja, você tem a modalidade acadêmica, você tem também a modalidade presencial, desculpa, a modalidade acadêmica e a modalidade profissional. Então, os critérios de avaliação são específicos conforme a modalidade que se encontra o programa e também os critérios de avaliação são específicos para cada área do conhecimento. Então, no nosso caso, as fichas de avaliação do nosso programa, ela foi, ela é, ela foi elaborada com base no, no mestrado profissional na área de ciências agrárias 1, tá? A ficha é única, cabendo as áreas, as áreas do conhecimento, as definições dos indicadores para cada quesito em função da modalidade e das suas especificidades. Isso, então, já foi feito, ok? Bom, pessoal, com base também nessa, nessa necessidade de aprimoramento, né, dos critérios de avaliação dos programas de pós-graduação, a CAPES criou esse outro grupo de trabalho chamado GT das Produções Técnicas, tá? Esse grupo de trabalho das Produções Técnicas, tá? A portaria CAPES nº 171, 2018, tinha como um dos seus objetivos a definição dos produtos técnicos e tecnológicos das metodologias de avaliação, tá? Considerando todas as áreas de avaliação do sistema nacional de pós-graduação. Então, esse grupo de trabalho, ele não partiu do zero, tá? Esse GT, esse grupo de trabalho de produção técnica, tá? Aqui tem aqui uma cópia da portaria, tinham aqui profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento, tá? E esse grupo de trabalho, ele tinha como missão dar continuidade àquele grupo de trabalho do Qualys Tecnológico, lá de 2015, 2016, tá? Precisando identificar os produtos que mais se adequassem à avaliação dos programas de pós-graduação. A gente tem que lembrar que em 2015, 2016, o grupo de trabalho inicial, ele fez um levantamento, tá? E identificou 62 produtos. Ok? Então, olha só, esse grupo de trabalho 2018, era composto por dois membros de cada colegiado, tá? Mais representantes da CAPES, ou seja, a partir dos 62 produtos identificados pelo grupo de trabalho 2015, 2016, eles fizeram uma seleção, tá? dos mais relevantes, tá? E como é que foi feito esse trabalho? Como é que foi feita a seleção entre 62 produtos que já estavam identificados? Foi feita, então, uma consulta às 49 áreas de avaliação da CAPES, através do que eles chamam aqui de inquérito eletrônico, tá? E dos 62 produtos previamente identificados, foi feita a seleção de 23 produtos técnicos e tecnológicos com 38 subtipos, tá? E esses 23 produtos técnicos e tecnológicos estão, eles foram estabelecidos e aprovados na reunião, tá? Na centésima, octagésima, quinta reunião do Conselho Técnico Científico do Ensino Superior da CAPES. Ok? Então, esse grupo de trabalho chamado de GT, Produção Técnica e Tecnológica, ele fez, então, esse ranqueamento dos produtos de acordo com o grau de relevância de cada área. De que maneira? Havia, a princípio, 62 produtos, isso foi feito, então, uma peneira, uma seleção, caiu para 23 produtos técnicos e tecnológicos. O que que esse grupo de trabalho fez, então? Ele designou para que cada área do conhecimento, lembrando que a CAPES tem nove áreas de conhecimento, cada área do conhecimento poderia selecionar dos 23 produtos, poderia escolher até 10 produtos como aqueles para avaliação nos programas de pós-graduação. Então, de 23, cada área poderia escolher 10 produtos para que seriam avaliados durante aquele quadriênio onde os programas são avaliados. Pessoal, esse aqui é o documento, é o relatório do GT de produção técnica e tecnológica da CAPES. Esse documento, vocês podem acessar, quem depois tiver mais interesse de esmiuçar esses dados, embaixo tem um link, ele foi publicado em 2019. aqui tem todo esse detalhamento de como é que foi feito esse trabalho de levantamento desses produtos técnicos e tecnológicos. Tá bom? Bom, então está aqui, o GT, o grupo de trabalho de produção técnica e tecnológica, ele selecionou 23 produtos que poderão ser valorizados pelas diferentes áreas do conhecimento. Então, dos 23 que estão aqui, eu não vou ler todos, dos 23 que estão aqui, cada área do conhecimento poderia selecionar até 10. Ok? Bom, por base nisso, a área de ciências agrárias 1, que é a área do conhecimento onde se insere o programa de pós-graduação agroecologia, selecionou 10 produtos técnicos e tecnológicos de impacto e que são considerados nas avaliações dos programas que se inserem na área de ciências agrárias 1, que são produto bibliográfico, produto de editoração, ativos de propriedade intelectual, cursos de formação profissional, eventos organizados, registros de software aplicativo, programa de computador, cultivar e produtos biotecnológicos, base de dados técnico-científico, relatório técnico conclusivo, empresa ou organização social inovadora e produtos de comunicação. Ok? Isso quer dizer o seguinte, qualquer outro produto técnico ou tecnológico que não esteja nesse arcabouço desses dez produtos relevantes para ciências agrárias 1, eles não são contabilizados, não são avaliados, tá? Dentro da ficha de avaliação quadrional do programa. Então, por isso também a importância de quando o aluno e o professor vão elaborar e vão programar o seu produto técnico e tecnológico, ele tem que estar dentro, tá? Tem que se encaixar dentro desses dez produtos da área de ciências agrárias 1. Para isso, tá? Eu trouxe aqui algumas, algumas, uma rápida definição de cada um desses dez produtos técnicos e tecnológicos, tá? E vocês vão observar que muita coisa do que está dentro desses dez produtos técnicos e tecnológicos, nós já fazemos, às vezes, sem saber que isso é um produto técnico e tecnológico e que pode ser contabilizado. Tá joia? Então, está aqui, o que seria um produto bibliográfico ou produção de editoração? Artigo publicado em revista técnica, tá? Aqui não é revista científica, revista técnica ou artigo em jornal ou revista de divulgação, organização de livro, catálogo, coletânea e enciclopédia, organização de revistas e anais, incluindo aqui, editoria e corpo editorial, coisas que nós já fazemos, tá? Ativo de propriedade intelectual, patente licenciada à empresa, nacional ou internacional, e com produto do mercado, patente depositada em parceria com empresas, patente otorgada, concedida e patente depositada, desenvolvimento de processo ou produto patenteável, produtos, processos em sigilo, curso de formação profissional, criação e docência em atividade de capacitação em diferentes níveis, organização de atividade de capacitação em diferentes níveis, tá? Evento organizado, tá vendo uma delas? Organização de eventos regionais, nacionais e internacionais associados com áreas de concentração e linhas de pesquisa e atuação do programa, voltados para atender setor da sociedade em que o programa se insere. Registros de software, aplicativo, programa de computador, tá aqui, criação de aplicativos, programa de computador, websites, plataformas digitais, etc., associados com áreas, associados com as áreas de concentração, sempre preocupado com isso, associado com as áreas de concentração e linhas de pesquisa e atuação do programa, cultivar e produtos biotecnológicos, cultivar com registros publicados em uso pelos agricultores desenvolvidos em parceria com empresas do agronegócio, efetivamente comprovados pelo CNPJ da empresa, cultivar com o registro publicado no Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cultivar lançado em evento, ainda sem publicação de registro, olha-se que importante, cultivar desenvolvida, relatada em artigo científico, mas ainda não lançada ou registrada, e produtos biotecnológicos do docente e ou do do programa em parceria com o setor privado, com ou sem produto no mercado, só que nós temos bastante também dentro do PPGA. Base de dados técnico-científicos, ou seja, é base de dados desenvolvida em atendimento de demanda no setor privado, com transferência da informação ao parceiro, desenvolvida pelo programa de pós-graduação, como depósito em ambiente de acesso aberto e depósito de itens em banco de dados técnicos-científicos. Precisa ver se aquele lançamento, aquele acervo que nós temos no PPGA de produção intelectual se enquadra dentro desse critério, dentro desse item sete que entra como um produto técnico-tecnológico. relatório técnico conclusivo, processo de gestão, pesquisa de mercado, simulações, cenarização, jogos aplicados, pesquisa de mercado, valorização de tecnologias, modelo de negócio inovador, proposta de ferramenta gerencial e pareceres e notas técnicas sobre vigência, aplicação ou interpretação de normas, empresas ou organização social inovadora, criação de startups ou adtex, adtex, incubadoras ou outras organizações de empreendimentos e inovação. e o último aqui, o décimo, produto de comunicação, produção de programas de mídia em veículos de comunicação tais como entrevistas, mesas redondas, programas, comentários na mídia, etc., associados com as áreas de concentração, linhas de pesquisa e atuação do programa. Então, dentro da área de ciências agrárias, esses aqui são os dez produtos técnicos e tecnológicos passíveis de serem pontuados na ficha de avaliação quadrional do programa. Então, o ideal é que a gente foque os nossos trabalhos para o desenvolvimento de produtos dentro desses dez tópicos aqui. Beleza? E aqui, pessoal, olha só, eu não vou ficar lento para vocês, não, mas essa aqui foi a ficha de avaliação usada no último quadrênio, foi o quadrênio 2017-2020 para os programas profissionais na área de ciências agrárias 1. Lembram lá? Hoje, essas fichas de avaliação, elas têm três critérios de avaliação, né, que avaliam o programa, a formação, e o impacto social. Olha só, o item 1 aqui, o item programa, tem aqui sub-itens, mas olha aqui, tá? Item 1.2, perfil do corpo docente, sua compatibilidade e adequação à proposta do programa. Esse item aqui, ele tem um peso de 35% da nota total do critério 1. E dentro dos 35% aqui, tá? Dos 100% dessa nota, 30% é o quê? Avaliar o perfil de produção técnica e tecnológica do corpo docente, tá? Por meio da análise do percentual de docentes permanentes do programa que produzem produtos técnicos e tecnológicos nos estratos T1 e T2. A gente vai ver depois o que é um produto, tá? T1 e T2. Depois, no item 1.4, que corresponde a 10% da nota total do item do primeiro critério de avaliação, tá? De novo aqui, geração de produtos técnicos e tecnológicos com caráter inovador e alto impacto, tá? Segundo critério, critério formação, qualidade de produção intelectual de edicentes e egressos, que equivale a 20% do peso total do critério formação. De novo, produção técnica e tecnológica produzida por docentes no quadriene. e aqui tem aqui, ó, uma quantificação desses produtos técnicos e tecnológicos, ou seja, nós já estamos no segundo critério de avaliação da ficha, tá? De novo aqui entrando a importância da produção técnica e tecnológica na avaliação geral do programa em caráter profissional, tá joia? Item 2.4, dentro dentro do segundo critério de avaliação do critério formação e que equivale a 35% do peso total, tá? Do item 2. De novo, produção total do programa, do PTP, tá? Na forma de produção técnica e tecnológica, livros, capítulos de livro, artigos científicos, de novo aqui, citando mais uma vez a importância e o peso da produção técnica e tecnológica na avaliação final dos programas de pós-graduação profissionais na área de ciências agrárias 1. Beleza? E aqui, ó, são os critérios utilizados na classificação dos produtos técnicos e tecnológicos pela CAPES. Quem faz isso são os avaliadores. Vocês se lembram? Os produtos técnicos e tecnológicos, tá? Existe, assim como ocorre para as revistas científicas que tem lá o Qualis, né? O Qualis é acadêmico lá das revistas, também existe o Qualis dos produtos técnicos e tecnológicos. Vocês se lembram que desde 2015, 2016, o primeiro grupo de trabalho que foi o chamado de GT Qualis e Tecnológico, ele criou o quê? Os critérios de avaliação, aderência, impacto, aplicabilidade, replicabilidade, inovação e complexidade. Então, dentro desses critérios aqui, os avaliadores vão, então, quando o coordenador do programa, quando ele preenche lá preenche lá Sugopira e também quando ele preenche lá a base de dados, agora que me fugiu a memória, o coordenador lança as informações para avaliação do programa, depois eu vou lembrar aqui o nome certinho, ele elenca, o coordenador elenca o número X de produtos técnicos e tecnológicos que vão ser avaliados naquele quadriênio, ou seja, não são todos os produtos que são gerados que serão avaliados, então, cabe aí ao coordenador junto ali com a sua equipe de apoio lançar dentro lá da plataforma de avaliação dos programas quais serão os produtos que a comissão avaliadora vai avaliar dentro daquele quadriênio, tudo bem? Então, a comissão vai pegar os produtos que foram indicados pela coordenação do programa e vai ranquear de acordo com esses critérios aqui, ok? Bom, então, o que seria um produto técnico e tecnológico classificado como P1? É aquele que tem no total ele obtém mais de 80 pontos. tudo bem? T2 são os produtos que têm uma pontuação final entre 70 e 80 pontos. T3 produtos com uma pontuação final entre 60 e 70 pontos. T4 de 45 a 60 pontos. O T5 de 30 a 45 pontos e os produtos que não são classificados são aqueles que têm menos de 30 pontos. Esses produtos aqui estão chamados TNC, só que eles não categorizados ou não classificados. Tá joia? Bom, então, de acordo com a qualidade e a adequação dentro desses critérios, os produtos então vão ser classificados entre T1 e T5. Obviamente que produtos que são classificados nos critérios, nos níveis T1 e T2 têm uma pontuação maior, são melhor avaliados dentro da ficha de avaliação do daquele quadriênio. Beleza? Bom, alguém poderia perguntar, mas essa questão como que eu desenvolvo, já sei a importância dos produtos técnicos e tecnológicos, como que eu faço para poder desenvolver produtos técnicos e tecnológicos? Pessoal, dentro da área de ciências agrárias, esses produtos técnicos e tecnológicos já são publicados há muitas décadas, então você encontra com outros nomes, obviamente, você encontra produtos técnicos e tecnológicos publicados nas mais diferentes plataformas, nos mais diferentes formatos, então, por exemplo, se você for no site da Embrapa, você encontra lá, de maneira gratuita, a série de publicações da Embrapa, então tem lá circular técnica, comunicação técnica, a série de documentos, boletins de pesquisa e desenvolvimento, isso aqui é uma amostra de produção técnica e tecnológica que está na área de ciências agrárias 1. Obviamente, que essa produção técnica e tecnológica, dentro daqueles 10 tipos que são avaliados na área de ciências agrárias 1, isso aqui entra dentro de 1 daqueles critérios, mas isso já existe, então, vocês têm essa ideia de como elaborar esses produtos técnicos, se a gente for para o site do Encapé, também a gente vai encontrar no site do Encapé produção técnica e tecnológica, de em sua grande parte de acesso aberto, então, tem lá, você tem boletins técnicos também, você tem comunicado técnico, tem livros de acesso aberto, então, essa produção técnica e tecnológica, ela já existe há muito tempo e ela passou a ter um peso maior a partir de 2019, quando a CAPT, então, ela visualizou a importância principalmente para os programas profissionais dessa produção técnica e tecnológica em termos de divulgação de conhecimento, divulgação de tecnologia. Jóia? Bom, com base nisso, o PPGA, o nosso programa de pós-graduação, já em 2019, ele criou aqui, uma comissão chamada Comissão Permanente de Editoração de Livros e Produtos Técnicos do PPGA, em 2019, em 2020, houve, então, a chegada de novos colegas, hoje, a comissão é composta por nove colegas, temos aqui professores, temos aqui também técnicos administrativos, e essa comissão, ela tem como um dos objetivos dela fomentar e auxiliar tanto os alunos como os professores na publicação desses produtos técnicos e tecnológicos, ou seja, o PPGA, vocês veem que a CAPES, ela implementou essa mudança nos critérios de avaliação em 2019, no mesmo ano, no mesmo ano, o PPGA, ele já se adequou a essa alteração dos critérios de avaliação e já criou a sua comissão permanente de editoração tanto de livros como de produtos. Isso é extremamente interessante. Não sei se todos os outros programas de pós-graduação do IFES têm uma comissão com o perfil semelhante ao do nosso. Beleza? Bom, e eu acho que uma boa parte dos nossos alunos já conhecem que dentro da página do PPGA já tem lá alguns documentos norteadores com relação à publicação dos produtos tecnológicos. Então, quando vocês entram na página do programa, na aba documentos, à esquerda da página do programa, vocês cliquem em documento, depois produto tecnológico, aqui tem algumas orientações, isso foi alterado, modificado no último ano, algumas orientações aos autores e também alguns templates, alguns modelos de produtos tecnológicos, boletins técnicos, comunicados técnicos e manuais técnicos. Ok? Então, aqui existe o arquivo em modelo em extensão, PDF e também o arquivo editado, já com toda a formatação, isso com a ideia é facilitar o trabalho de vocês. Tudo bem? Os produtos técnicos e tecnológicos nossos não precisam ficar limitados ao que está aqui. O que está aqui é o quê? Nós estamos dando essa, estamos mostrando as possibilidades, isso não inibe ninguém de propor algo novo, mas desde que se enquadre naquelas dez áreas, aqueles dez modelos ou tipos de produtos técnicos e tecnológicos avaliados na área de ciências agrárias 1. Tudo bem? E depois, se quiser ter uma ideia do que já foi publicado de produção técnica e tecnológica no PPGA, é só clicar lá dentro na página do programa, clicar lá em produção intelectual, vocês vão encontrar as abas aqui, boletim técnico, comunicado técnico e aqui outros produtos tecnológicos, tem também os livros também e além obviamente as dissertações que já foram defendidas. jóia? Bom, isso aqui, alguns exemplos de alguns produtos técnicos e tecnológicos que já foram publicados por alunos e professores do PPGA e a ideia como falou a professora Madela no começo do minicurso, hoje os alunos são obrigados a essa obrigatoriedade na defesa da sua dissertação também tem que haver uma entrega de um produto tecnológico, é uma exigência do programa é a publicação de um produto tecnológico. Então, as ferramentas existem, a importância do produto técnico e tecnológico para a avaliação do nosso programa, eu acho que os atuais alunos quem está fazendo, quem está no curso hoje, também os egressos do programa querem participar e querem fazer parte de um programa que é bem avaliado, que tem uma nota boa na CAPES e para que nós sejamos bem avaliados, um dos critérios, se a gente acabou, acabei de mostrar aqui para vocês, dentro da ficha de avaliação do nosso programa, essa produção técnica e tecnológica tem um peso considerável. Ok? Então, olha só, algumas considerações finais, o que eu pude entender é o seguinte, que a produção técnica é mais do que esse produtivismo bibliográfico, passa a ganhar mais significância e mais importância, uma vez que agora ela está sendo qualificada e indica contribuições à sociedade de forma igualmente expressiva e, às vezes, pessoal, esses produtos técnicos e tecnológicos são mais informativos à sociedade do que livros e artigos. A produção técnica é elemento essencial para a avaliação do impacto social, científico e econômico dos programas de pós-graduação com destaque para os programas de pós-graduação na modalidade profissional e existem, há produtos técnicos que têm impactos de diferentes ordens econômica, social, política, cultural. Às vezes, como eu disse antes, muitos, eu falei que antes com vocês, o impacto desses produtos é muito superior ao de artigos científicos, mesmo quando os artigos científicos são publicados em periódicos de forte índice de fator de impacto. Isso aqui não é, não estou falando da não necessidade e importância dos artigos científicos, muito pelo contrário. Há esse casamento, tá? Tanto a produção dos artigos científicos, ele visa o quê? Ele visa a divulgação do programa no meio acadêmico, no meio científico, e essa divulgação através de artigos científicos já se dá em escala nacional, mas também em escala internacional, porém, os produtos técnicos e tecnológicos têm uma finalidade e um objetivo, às vezes, ele atende a um público-alvo de maneira mais direta. A informação passada ali é mais, às vezes, ela é mais fácil de ser entendida, tá? Então, assim, a possibilidade de você atingir um público-alvo, alunos de graduação, extensionistas, profissionais que estão em empresas, produtores, e assim por diante, esses produtos técnicos e tecnológicos têm esse perfil, tá? De informação direta e de chegar mais fácil a diferentes públicos. Bom, pessoal, era isso, tá? Eu agradeço aí pela atenção, pela paciência de vocês, eu tinha falado com a professora Madela que não ia demorar muito mais de uma hora, demorou uma hora, uma hora e dez, eu acho que está razoável, tá? Muito obrigado aí pelo convite, né, a participar do evento. parabéns aí aos organizadores, parabéns aí ao programa. Pacílio. Oi. Está me ouvindo? Beleza. Parabéns aí pela sua apresentação, muito esclarecedora, depois você me passa que eu vou ter que fazer um curso disso, tá? Bom, eu estou aqui acompanhando, não, ninguém fez nenhuma pergunta, mas eu acho que o povo está meio perdido por enquanto, mas eu queria que você esclarecesse, né, como presidente da Comissão de Editoração dos Livros, né, e dos Produtos Tecnológicos do PPGA, a partir do momento, né, que o aluno, junto com o professor, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, a partir do momento que o aluno, junto com o professor, né, decidirem lá, por exemplo, um desses produtos tecnológicos, vamos supor que seja comunicado técnico, boletim, quais são os trâmites que ele tem que passar para que ele possa, esse produto possa ser publicado, que tenha lá o ISBN, que eu sei que a editora agora Edith tem também, né, o DOI, então, você poderia estar explicando para a gente, passando essas informações? Sim, Madela, eu até, a princípio, até pensei em abordar esse tema, mas eu achei que ia ficar uma coisa extremamente formatadora dos produtos, né, eu disse, né, dentro daqueles, dentro da página do programa, quando o aluno acessa lá a aba documentos, tem aquelas orientações, né, aos autores sobre a publicação dos produtos tecnológicos, e existem alguns, alguns critérios, alguns fatores que são obrigatórios de conter esses produtos tecnológicos, então, por exemplo, quando o aluno publica um boletim técnico, é obrigatório ele possuir o ISBN, é obrigatório ele possuir o selo Edifes acadêmico, tá, tanto o ISBN quanto o selo Edifes acadêmico, isso é emitido pela editora, pelo Edifes, tá, o trâmite extremamente simples, tá, não há nenhuma dificuldade com relação a isso, e dentro daquele documento, daquelas orientações, tem lá um passo a passo de como é que o aluno entra em contato com a editora e como que ele, o que que ele precisa ter em mãos para solicitar tanto o ISBN, tá, como o selo Edifes acadêmico, por que isso, tá, isso é, a presença de um selo, de uma editora no produto e do ISBN, na hora da avaliação, né, da qualificação do produto, ser levada em consideração pela equipe avaliadora, né, da Capes, dentro daquele quadriene, então isso é uma exigência, tá, no caso dos, dos comunicados técnicos, também é exigido que ele tenha ISBN e também tem que ter o selo Edifes acadêmico, a diferença é que no caso do, do, boletim técnico, ele tem que precisar de ter uma ficha, ficha catalográfica, enquanto os comunicados técnicos não há essa exigência de ficha catalográfica, essa ficha que faz a biblioteca do campus, também dentro daquele documento da orientações, também tem lá como é que o aluno faz a pedir essa ficha, ficha catalográfica, no, no caso em que ele vai publicar o, o boletim técnico, a ficha, a ficha catalográfica, eu acho que o aluno até tem um pouco mais de, de facilidade, porque ele precisa também pedir a ficha, né, ao término, depois que ele defende o seu, seu trabalho, que ele defende a sua educação, ele vai ter que pedir a ficha biblioteca, mas também é coisa extremamente tranquila, é feito via e-mail, tá, o contato com a editora, com a edifes, é feito por e-mail, contato com a, com a, com a biblioteca do campus, é feito via, via e-mail, tá, só uma, uma questão, é ligada ao, e a SBN, é o seguinte, é, quando o, o aluno, ou então, o professor, né, o autor de, é, correspondência, entra em contato com a editora, e solicita o SBN, é gerado um boleto, tá, tem que pagar uma, uma, uma taxinha, eu acho que era, era vinte e poucos reais, não é nenhum absurdo, eu acho que era isso, vinte reais, vinte e um reais, então assim, a editora, ela te emite esse boleto, ok, você paga, depois é aconselhável você remeter, esse boleto pago, de volta por e-mail, para a editora, passa ali uns dois, três dias, ela te devolve o SBN, por e-mail, tá, mas dentro daquelas orientações, dentro lá do, da página do programa, aba documentos, orientações, tem essa explicação, tá bom? É assim, é tudo, é tudo muito, muito tranquilo, ah, também, olha só, uma outra, uma outra questão, também, quando o, o produto, o aluno, ele também pode, ao longo do curso, também, ele pode desenvolver esse produto técnico, tecnológico, tá, obrigatoriamente, vai ter que sair um produto da sua dissertação, mas às vezes, ao longo do curso, quando ele faz algumas disciplinas, pode gerar algum tipo de, de produto técnico, tecnológico, em casos, de produtos que são oriundos, de disciplinas, quando ele é encaminhado, tá, todo produto, para ser, para ser, para ser, publicado, tem que ser encaminhado à comissão, de editoração, aí, quando ele não é oriundo da, 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 do aluno, ele passa por uma avaliação, então, pelo menos, aí, dois profissionais, né, vão avaliar esse produto, assim como é feito com qualquer artigo científico, tem que ter esse critério, né, então, é feita uma avaliação para ver, é, o mérito, o mérito científico desses, desses produtos. É jóia? Ótimo, é isso, é, algumas dúvidas que eles têm, por isso que eu pedi para você dar uma reforçada. Bom, a Maria Amélia, ela fez a seguinte pergunta, como decidir entre o boletim técnico e o comunicado técnico? Aí, é uma questão, Maria, de, é, tipo de, trabalho, né, o boletim técnico, ele é mais, quando vocês abrem lá os templates, vão observar que o boletim técnico, ele tem um formato mais, é, acadêmico, enquanto o comunicado técnico, ele é de, é, respostas, é uma informação mais rápida, ele é mais curto, né, enquanto o boletim, ele é mais explicativo, ele é mais elaborado, tem mais informações, e o comunicado é mais direto. Então, isso vai muito do, é, do público, às vezes, que você quer alcançar, e também do tipo de informação que você quer, você quer publicar. Tá? algumas informações, elas têm, elas se adequam mais à publicação como boletim, outras como, como comunicado. Isso não tem nada a ver com a qualidade do produto, tá? O fato de ele ser boletim, de ele ser comunicado, ambos se enquadram como produto técnico e tecnológico, tá? Não existe diferenciação de, de qualidade, tá? Eles se enquadram no mesmo, no mesmo critério, tá? Só muda, é, o, o, o público-alvo, talvez, a forma de passar informação, no caso do, do boletim, uma elaboração, melhor do caso do comunicado, algo um pouco mais, um pouco mais direto. Isso vai muito também, né? De como que o professor e o aluno, como que eles vão definir o formato que eles vão, vão publicar o, o produto. Eu sugiro que vocês deem uma olhada naqueles templates que tem lá dentro do, da página do programa e também deem uma olhada em outros produtos que já foram, já foram publicados, tanto boletinhos, tem também lá os comunicados, tem manuais técnicos, olhando, que tem uma noção geral do que é cada um. Ok, Tassilio. Por enquanto, a gente não tem nenhuma pergunta, mas eu vou te fazer uma. São dúvidas que já surgiram e, de repente, eles já esqueceram. Sobre a cultivar, fala para a gente um pouquinho como fazer esse registro da cultivar. Você poderia nos informar? Mandela, você me aperta. Eu não, não é uma coisa com a qual eu trabalho. Eu não trabalho com a parte de genética e de melhoramento. Eu acredito, aí a professora Monique, a professora Ana Paula, tem esse trâmite, nessa tramitação. Mas é algo que você faz dentro do... A Paula está rindo aqui, ó. Está rindo, né? Dentro do Ministério da Agricultura. Mas, se vocês perceberam, não há a necessidade para constar como produto tecnológico, não há a obrigatoriedade da cultivar está registrada no mapa, não. Ela pode ser apresentada no Congresso, no simpósio. Tem que ter uma comprovação de que você desenvolveu aquele trabalho, mas não obrigatoriamente ela deve estar registrada no mapa para constar como produto técnico e tecnológico. muito bem, respondeu, está vendo? Você quer fazer mais alguma consideração? Tassira, estou esperando se alguém tem junto aqui. Nós estamos lá com a Ana Paula, que está falando que é isso mesmo. Você respondeu aí, viu? o Sábado te agradece aqui, foi excelente a apresentação, a Maria Amélia agradece também. Bom, são esses os comentários, os alunos estão tímidos, não é? Tem quantos aí, Madela? Quantos participantes aí? Aí não dá para saber não, Tassira, aí eu não descobri como é que é isso, não. Depois a gente aprende. só sei quem está aqui nos comentários. Bom, você quer fazer mais algum comentário? Não, eu queria colocar aqui, assim, nós aqui no programa, em 2019, o professor Luciano participando dessas reuniões, desses seminários de meio termo, Madela, não sei se é correto. Então, ele já nos trouxe, ele já nos trouxe essa necessidade da implantação desses produtos técnicos e tecnológicos. Nós tentamos elaborar dentro das nossas possibilidades, porque ninguém, ao contrário do que eu acabei de mostrar, a Embrapa, o Encapé, tem lá um setor exclusivo que trata sobre editoração, nós ainda não chegamos nesse know-how, né, e... mas se tiver alunos que tem essa expertise de desenvolver esses templates em formatos mais elaborados, de forma a melhorar o aspecto visual, quiser fazer algo diferente, vai ser extremamente bem-vindo. então, assim, a ideia é que a gente agora, até mesmo com esse retorno, próximo ano das atividades presenciais dentro do mestrado, que a gente aprimore a nossa ferramenta editorial com pessoas que possam contribuir, né, porque esses produtos, aqui no caso, esses produtos escritos, eles têm que têm um apelo visual muito bom, né, acho que um dos grandes segredos do sucesso, né, da divulgação da Embrapa e do Incapé, essa capacidade que eles têm de publicar esses materiais em diferentes modelos, mas que atingem públicos os mais variados possíveis. Uma outra questão é que o PPGA, então, desde 2019, ele já deu esse salto. Então, a gente já vem fazendo isso, né, desde quando a CAPES implantou os produtos técnicos e tecnológicos como critério de avaliação, né, senão ficou parado, a gente já começou. Então, cabe aí agora, né, aos nossos indiscentes, aos professores também, é que a gente aumente essa publicação desses produtos e desenvolva também outras, né, dentro daqueles dez, daqueles dez, daqueles dez, daqueles dez produtos que a gente possa publicar e dar publicidade a mais, a mais produtos técnicos e tecnológicos. Ok, Otacírio, aí nós temos agradecimentos aqui, ó, José Carlos, agradece, parabeniza, professor Maurício também, o Sato, já fala assim, rumo ao doutorado, né, o Guilherme fala aqui, ó, estou aqui, está avisando que a gente está aqui, e a Ana Paula faz o seguinte comentário, né, em termos de impacto acadêmico, tem algum que o produto contaria mais para, contaria mais para o programa? Não, porque, na verdade, eles são, eu que entendi, né, dentro dos critérios de avaliação da CAPES, eles fazem aquele ranqueamento, né, então, o coordenador, quando ele preenche lá, Mandela, me ajuda aí, qual é o banco de dados? A Sucupira. A Sucupira mesmo, né? A Sucupira. Então, quando ele preenche a Sucupira para fins de avaliação quadrenal, acho que ele escolhe, ele precisa escolher alguns, algumas dissertações, alguns produtos que serão avaliados, e, e aí, os avaliadores escolhidos dentro, dentro da área de ciências agrárias e que vão ranquear. Eu disse que tese para isso, mas eu acho que não teria, né, dentro daqueles dez produtos da área de ciências agrárias um, eu não encontrei nada que dissesse que há pesos diferentes entre eles, não. Bom, o Luciano gostaria de saber responder com mais, né, certeza do que eu, mas o pouco que eu participei esse ano com o Luciano para fazer esse ranqueamento, não vimos também pontuação que diferencia um produto tecnológico que é mais avaliado ou não. Mas você disse hoje na sua palestra aí que aqueles critérios, né, que provavelmente os avaliadores vão ser mais esses critérios. Isso fica a critério, né, da coordenação estabelecer, né, a partir desses produtos técnicos e tecnológicos, se tem aderência, se tem potencial de impacto, né, se tem aplicabilidade, potencial de inovação, complexibilidade, quer dizer, esses fatores aí que provavelmente vão nortear se aquele produto, ele tem maior pontuação ou não, né, aqueles pontos que você já disse. Isso aí. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. a Marina fala que é um show, tá com saudade da sua aula. Pode vir. Pode voltar, Marina. Priscila comenta, né, professor Otacílio, sempre didático, tem suas informações, ótima explicação, Graziele também fala das ótimas explicações. Enfim, Otacílio, todos te parabenizam aqui, e eu também. Muito obrigada por ter aí aceito o convite. Obrigado aí pelas palavras. Estudado aí bastante em relação, né, a a legislação, né, as normas da Capes que estão nos direcionando aí para que a gente possa ser avaliado e tenha bons resultados aí, né? Então, te agradeço imensamente aí. Obrigado, um abraço. Simone fala aqui também, te parabeniza, tá bom? Obrigado, Simone. Obrigado a todos aí, professor Maurício, professor Sávio, professora Ana Paula, que estão aí. Monique também, Tiago. Monique tá aí, obrigado. Parabeniza, Maurício. A gente agradece imensamente aí e a gente encerra aí um bom dia. lembrando que hoje a tarde, né, nós temos aí a mesa redonda com os egressos, os egressos que vão estar participando hoje é o Rafael Nunes de Almeida, a Vanessa, né, Cessa Dian, e o Vinícius Rodrigues Ferreira, que vão estar falando da sua pesquisa e da sua experiência de vida pós, né, mestrado em agroecologia. Então, não perca, a partir de duas horas. Eu vou passar o link pra vocês através, né, do... Vocês podem entrar naquele passo a passo que o Sábio passou aí que eu encaminhei pra vocês e aí vocês entram lá, a gente vai estar abrindo a sala um e-mail mais ou menos, vocês dão uma entrada pra ver se tá tudo ok, tá bom? Um abraço, até a tarde, um e-mail aí, beleza? Beleza? Tchau, tchau, pessoal.